A arte de pintar paredes vai além do simples ato de aplicar tinta em uma superfície. Tornar-se um profissional na pintura de parede requer habilidade técnica, conhecimento dos materiais e técnicas adequadas, além de um toque artístico que transforma espaços comuns em obras de arte. Se você aspira a se destacar nesse ofício, aqui estão alguns passos essenciais para trilhar o caminho rumo à maestria na pintura de paredes. Além das habilidades técnicas, é fundamental cultivar habilidades interpessoais. Um bom relacionamento com os clientes Antes de colocar a mão na massa, é crucial compreender os fundamentos da pintura de paredes. Estude os diferentes tipos de tintas, pincéis, polos e primeiros disponíveis no mercado. Familiarize-se com as superfícies mais comuns e aprenda sobre as condições ideais de preparação antes da aplicação da tinta. Pintar uma parede parece simples, certo? Mas há mais complexidade do que você imagina. Vamos começar com os fundamentos. Escolher a cor certa é o primeiro passo. Não basta apenas gostar da cor, é preciso entender como ela vai interagir com o ambiente. Depois, precisamos preparar a parede adequadamente. Uma parede mal preparada pode arruinar todo o seu trabalho duro. O próximo passo é aprender a técnica de pintura correta. Uma boa técnica faz a diferença entre um trabalho amador e profissional. Por último, mas não menos importante, a limpeza pós-pintura. Uma boa limpeza garante a durabilidade da pintura e a satisfação do cliente. Agora que você sabe os fundamentos, é hora de começar. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Boa sorte na sua jornada!